Bom, então vamos aí para o tutorial do Trinta-Amero Sem zoeira, hein? Agora é sem zoeira Já fizemos umas flexões e vamos subir Vocês viram que no... No último ouvido a palhaçada que aconteceu Infelizmente, quem não viu, está aqui o link Eu vou deixar aqui na descrição E também vou colocar aqui na frente Já tomei meu cafezinho Vamos ver aqui Dá uma avisada ao e sim Enquanto eles brincam ali com os avisos Dá uma olhadinha aqui O que a gente tem Liga começar no Red Você poderia começar no Blue Mas como você é novo, não vai dar tempo Muito errado isso daqui, tá? O que ele está fazendo Porque vai perder o bônus do sapo lá Nem se ele quisesse começar aqui mesmo Ou ele usasse o Smite lá, né? Outra coisa que eu vejo muito Nossa, o Zed no mid No top Vamos ver se vai dar certo O Zed não é muito bom não, viu? Se você pegar o Zed no top Realmente vai passar perda Se o cara souber jogar então Vamos torcer, né? Dele de skill Pegou nível 2 Dá uma travadinha aqui Beleza Na hora de apanhar Aí Eu não peguei Mano Eu estou riscando A fazer uma parada aqui, tá? O que que é? Eu estou querendo um refil E ao mesmo tempo Aí Beleza Vem cá a base Talvez se vai dar certo Se não faltou 50 aqui, viu? Faltou 50, mas beleza Não tem problema não O que que eu ia fazer? Eu ia vir aqui Poção de refil Ou É 300 Ou pra botinha de velocidade Pra alcançar ele Né? Que é o ideal Ou pra É Uma adaga Pra poder bater um pouquinho mais rápido ali O ideal é a adaga, tá? Pra gente fechar o Zelo Mas eu não sei se eu vou aguentar É Trocar com ele lá muito tempo não Até arriscar Como ele não está empurrando a lane Esses minis aqui Praticamente perdi Eu vou deixar no próprio freeze da lane aqui, ó Pra na hora que começar a empurrar Eu chegar junto Aí Beleza Não gastei teleporte Mas achei que ia precisar Base ou morto, né? Base Beleza, Zed Fica aí Ok Você não tem chance Você não tem chance Vou provocar ele Enquanto ele estiver aqui Sem HP Ele está muito limitado Aí voltou Acho que percebeu Tão trouxa Que estava sendo Felizmente Ele voltou Mais um pouquinho A gente pegava nível 6 Ele já estava no nível 6 E a gente tem escape Quando ele lutar Nosso melhor Nossa melhor defesa Pro ult dele É o nosso próprio ult, certo? Isso Aí Já deu pra perceber Como que ele joga Como é que é? Ele quer acertar primeiro Com a sombra Pra depois Acertar A cheia Quem ali dele, né? A gente vai frisar aqui Beleza Perdeu a ult Aí, ó Não, otário Né não? Tô zoando Tô zoando Tô zoando Né não? Não, galera É porque Eu tô pensando Na ult aqui Ele já tá atrapalhado Ficou decepcionado Tá muito fácil Então Agora que a gente já sabe Bom que já serve Também Tipo um macetinho Contra alguns edges Que vocês forem jogar Não só de 30 médios Entendeu? Primeira coisa Você tem que ver Tipo o nível de habilidade Do cara E o zed dele É limitado Porque ele não consegue Criar um movimento Com base no meu campeão Entendeu? Por exemplo O ideal pra ele começar A TF É chegar perto de mim Pra que se eu for Me evadir Aí sim ele trocar Ó O que eu gosto Né De fazer isso Beleza A gente tem 1250 Ideal A gente faltar Com 300 Mas beleza Vamos lá Porque a gente já tem Aqui a Azul da pancadaria A gente fecha o zelo E vamos Pegar mais uma Adaga aqui Como sustenta a lenda Tá legal Aí ó Não vai quebrar Vou mudar aqui Opa É aqui que eu ia pegar Minha fúria Né Como ele subiu Vou colocar o meu ad Na passagem dele De vinda Aí E dá uma olhada Aqui no red Pra ver se tem Pode deixar o zed lá Ele provavelmente Está me esperando Mais em cima da moita Pra aguentar Não tô muito preocupado Se o zed vai quebrar A torre Isso porque Ele descendo A lane ali Pra mim É uma vantagem Que loucura é essa Né Você vai deixar O cara levar A lane E pegar a vantagem Exatamente Entendeu Se ele levar Se ele levar A torre Ele vai ficar No home E eu vou Farmar de boa Beleza Deixar Meu ad Aqui Cedão Mia Morto Nem usou a ult Acho que ficou Olhando lá pra baixo Voscilando Olhando pro mapa Tá vendo Agora Comecei falando Vídeo Sobre Sobre O outro Vídeo Do trem da velha E tem algumas Coisas que eu Não ia falar Mas então Vou falar Porque como é um Tutorial básico Eu não queria Focar muito Nisso não Sabe Perfeito Perfeito Eu quis fazer Eu quis arriscar Mesmo com a Sem ter errado Errado o primeiro Errado o primeiro hit Acreditar No crítico No Alec No No Lissin Só provocar ele Olha só Que legal Ficou doido Né Tipo Se você jogar Numa jungle O cara Vem depois Pra pegar o freg Você pode ter certeza Que você pode Calcular os movimentos Dele Entendeu Você sabe Que se ele Vem depois Tá fácil Fácil de prever Muita coisa Bom Agora a gente Pode economizar Vou fechar Com uma bota Que é o que Eu vou fazer Tá Vou fechar A bota Primeiro A gente vai gastar Muito dinheiro Com essa bota A gente vai pegar Aqui 300 de gold E depois Mais 500 Pra acabar de fechar Em vez de Simplesmente Pegar a gpc Eu vou precisar Da ajuda Aqui Porque eu estou No cuidado Da minha ult O Ramos Provavelmente Não vem E também A sentinela Ainda está Ampludal Tá assustado Por causa Do Lee Primeiro Lee Porque eu vi Ele consegue É Ele tem mais Desables Tipo Para as minhas Habilidades Ele vai me dar Slow E vai dar Pode dar Shield Para o outro O outro Pulando Ele poderia Teleportar junto E fazer o Diabo A4 O foco Do time adversário Eles já perderam Perderam a cabeça Tem uma outra arma Que é uma arma Muito poderosa Mas Às vezes Até mais poderosa Do que Tua própria Composição Teu time Teu campeão Teu build Que é o psicológico Do adversário E é o que A gente vai começar A trabalhar Agora Mesmo no tutorial Básico É Tá fácil Eu quero Eu quero Lee sim Aqui Entendeu Na minha lane Eu puxando Lee sim Para cá É Tô falando Aqui Que você Nunca jogou Do light Tá vendo Vamos ver Primeira reação Eu nem pinguei Aqui Teu Mia Estava no recalho E eu tô conversando É Aqui A ordem Do update De seus skills Para todos Os campeões Sem exceção Vou falar Isso Quantas vezes Eu achar Que for necessário Mesmo Para quem nunca Viu nenhum vídeo Meu Tá Eu não falo Isso em todos Mas eu acho Que já falei Em um ou dois Sobre isso É Geralmente A galera Pega aí Um tutorial De como jogar Ai Ai Complicado Não sabe Segurar lane Masco Não posso Ir lá Agora Então Meu foco É aqui O farm E levar Minha própria lane Então Tudo Mia Droga Podia sair Daqui Agora Beleza Vambora Voltemo Dano Um pouquinho Só Aborta Comprometido Teleporte Dragão E E Esh Morto A Esh Ela tem um ponto cego Que é as costas Ele é blank Não Não quero Esperando Esperando aqui Vai ser O Lee Passar um pouquinho Mais pra cima Pegar um pouquinho De fúria E desabilitar Aqui a visão Dele Da própria lane Isso Está dando Teleporte Lá Ele está Estatou TF Beleza O problema É de quem Estatou Você não tem Que corrigir Primeira coisa Que eu vou falar Você não tem Que corrigir O que você sabe Que realmente Está errado Está errado O nego Vai chorar Cadê o Lindamere E aqui Faz o objetivo Empurra tua lane Segura Onde que você quer Você não vai Chegar ali E se meter No meio Daquela galera Toda lá Só porque Um ou outro Foi E você acha Que tem que morrer Junto Isso acontece Demais Quando você Está jogando Com os amigos Não vou lá Defender meu amigo E aí você me deixou Morrer Ah não jogo Sem mais E aí por aí Vai né Estou quase morto Aqui É não deu Tempo de levar Não Decida Tempo de fazer O head E ainda Pega O lead Não dá Porque vem O head Beleza Cortou Aí Já tem Muitos Beleza Beleza A gente Vem ter O inimigo Ali Acabou Esperar Mais rápido Beleza Facilitar Aqui em cima Acho que já Gastou As watts Todas dele Nada ali Já fez Já fez O head Já fez Tem uma Wad Ali Espera ele usar Beleza Aí Vem Poder Tentar Proteger Foi isso Gastar Gastar Mesmo Você Vê que A Leblanc Ela gastou Tudo Mas Com a certa Cadência Das skills Quer dizer Que ela Não está Usando Conjuração Rápida E que ela Precide Pensar Para fazer As skills Ela ainda Não tem O processo Automatizado Na mente De como Jogar Com o Leblanc Então Isso Já Nos dá Mais alguma Informação Sobre Nosso Adversário Tá A gente Não estuda Adversário Só Aquele Que a gente Já conhece De joguinho Tipo Campeonato Não dá Para você Fazer Isso Enquanto Você Está Jogando Contra Eles Lógico Que Eu Não Estou Fazendo Não Estou Jogando Não Não Jogando Sério Mas É Porque Eu Preciso De Mostrar Algumas Coisas Aqui Só Fazendo Outras Coisas Para Poder Conseguir Dar Um Recalque O Lee Está Aqui Embaixo Mas A Morgana Leblanc Não Vai Sair Do Mid Já Dá Para Saber Que Ela Não Sai Dali Ela Está Muito Focada Na Torre Lá E Tentar Defender Isso É Ótimo Para Nós Então Como Não Levar Os Ed Para Além De É Ótimo Então Vamos Tentar Pressionar Lá Um Pouco Mais Se não É Para Pegar Aqui Vai Descer Né Certo É Ele Está Tipo Por Aqui Por Aqui Aí Está Lá Para Baixo Pouco 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 vou segurar aqui um pouco, ver se vai ter alguma coisinha aqui para nós, por enquanto não ficou errada trash, o que vou fazer? The Black foi base, farmar e puxar os Eds para o top, certo? e eu quero ter esse controle do inimigo assim como eu tenho o controle da minha lei, enquanto ele perde tempo andando no mapa, tentando segurar a lei, anda para cá para lá, ele não pega aquilo, ele não farma, ele não faz nada enquanto isso eu faço o que eu quero, põe ele onde que eu quero, isso aqui galera é difícil de fazer, tá? então não tem muito a ver com o tutorial básico do Trinidad não, então deixa eu voltar aqui para o traz o Minion, aí nossa, ele usou a sombra ali semi-morto, então vamos continuar o top, e a gente vai precisar de trazer um outro campeão deles para cá para defender e isso daí, o ideal é que a gente tivesse levando o bot agora, ou que tivesse feito um engage agora no mid, olha porque é por isso que ele está gastando energia quase limpa depois que ele usou a sombra de novo, é a hora que ele está morto aí a gente não pode salvar ele não eu quero te matar, desculpa, até usei o flash não gostei de sua usadia não, desce ele para baixo, enquanto troca aqui deixa eu só observar, mais ou menos o tempo do Minion aqui a gente sabe matou hein bacana então, rotação do campeão essa aqui na verdade é uma rotação do tutorial intermediário, certo? mas, não sei o que que eu faço gente, se eu começo fazendo intermediário é porque eu embolo tipo assim, na minha eu não sei se eu sei explicar certo, eu não sei organizar as coisas, entendeu? então, é, o LoL inclusive tipo, já é muito difícil de organizar, você vê até que no CDA ali, que é um, a Riot Brasil, eles fazem, tentam fazer, eu não sei se ele é cópia de outros países, como que é, se é um formato dos vídeos que eles fazem e tal, você vê que é difícil de explicar, viu? eu voltei base, esqueci de trocar para a detectora a gente vai esperar aqui mais ou menos uns 10 segundos eu, eu posso tomar esse hit da, da, da LeBlanc aqui vou distrair ela lá, vou ficar focado em Rio o problema de LeBlanc é isso aqui, o cara às vezes acha que ele precisa de fazer isso, aquele outro e tudo na verdade ele precisa de limpar as outras lenzes, ele precisa de, é... hum, pegou ah, eu devia ter reagido em que solo, 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 solo foi mal, foi mal galera, então vamos lá vamos repassar aqui as últimas aqui para a gente finalizar, porque está perto da GG, senão eu não falo o que era para falar aqui na FURIA aqui a gente tem só os status, conforme eles vão subindo lá, para a gente visualizar é 1.500 que eu preciso para terminar, então eu vou vender aqui agora e liberar um espaço na minha bag é... então, isso aqui simplesmente vai te mostrar isso, é após o segundo forte combate, ela começa a perder 5 a cada segundo isso aí é uma barra, vamos pensar aí, é uma barra como se fosse de 5 a 100 e é demotópio é... e aí conforme a FURIA vai subindo ali vai mostrar o status, quanto de porcentagem de crítico você vai conseguir, tá vendo? concentrar aqui para dentro aqui, beleza a gente vai dar a visão inicial para o inimigo beleza, ali usou tudo e está morto ah, eu tomei um olé agora é... depois que eu fui pensar que ele já estava no tempo da sombra é até que foi espertinho agora, hein uma das grandes habilidades do Zed que pouca gente usa, mesmo com maestria e até com M7 é saber usar o correto pulo e o uso da sombra não usar ela para poder atacar somente, entendeu? mas para poder se esvair eu acho que no futuro tutorial aí do... já tem, né? o tutorial que eu fiz do Zed não sei se eu vou lançar os dois porque são... são um pouco diferentes um do outro mas é aquele negócio do meu foco não tá legal vou tentar tirar um pouco do dano aqui do HP da Morgana já que ela tá no farro beleza aí agora usou tudo ela tá praticamente inútil no game ele tá tentando mostrar que tem habilidade com campeão mas ele não consegue fazer nada, na verdade não consegue defender direito, né? tá meio perdido aí certinho, velho só o ar de que foi no tempo errado só o ar de que faltou um milissegundo ali pra colar nela, mas... é... o corte ter saído na lateral aqui certinho e o estante ter pegado do lado dela foi maravilhoso eu não consigo explicar tudo aqui não porque as habilidades aqui elas explicam por si mesmo, gente só descrever entendeu? é... tem gente agora que tá fazendo por exemplo aquele... a nova... como se fosse a... 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 a Guinsoo, né? pegar aqui a cola aí ó... a fúria da Guinsoo o nome é da fúria da Guinsoo de Guinsoo pra poder pegar um pouco de... de... de AP, né? bater rápido dá bastante dano batendo muito rápido já com crítico então é um item que eu até falaria ó... quer fazer fácil fica bom porque... não tem assim... um efeito colateral a não ser... a gente tá usando às vezes um outro item que seja melhor, né? tá com... tô com... Não está querendo voltar a base, queria acabar agora o game, agora, porque é meio amendo que não está adiantada, a gente tem míseros 4K só para gastar, legal, legal trindade para ele, você não vai ver ninguém usando, mas recomendaria, trepúsculo, recomendaria, vou fazer para vocês verem, apesar de aqui já vai demorar para destacar tudo ali, um pouquinho de defesa mágica e depois a gente faz a armadura, defesa mágica é o que a gente vai tomar mais ali da Leblanc, mais do que a distância ali da Ashe, ou na porrada do Lissi, do Zed, entendeu? Também da Morgana, pode mesclar também, faz um item de defesa mágica e um de defesa física, é bom também. Nas costas do Ramos, se você for pegar uma Ashe, é só você andar aqui de costas para o seu suco, para o seu suco, fica a dica, o que mais? Tirei um pouco do dan dele, mas mesmo assim ele matou, vamos bater nessa torre aqui de zoeira né velho, é isso aí, tutorialzinho do Trinda, de como que eu jogo com ele, slow, quanto que eu dou engage, como que eu bato, o item que eu faço né, e a rotação do campeão no mapa, de como que eu pressiono a lane, bom, tem tudo aí, vocês já viram, jungle, quanto precisa de fazer, tempo, só não sei, né, explicar de um jeito tão técnico e tão organizado quanto eu queria, mas espero que vocês tenham gostado, falou!